No dia 26 de março, Mulheres de Ipuaçu, nós preparamos um evento para você. Para você, mulher poderosa, guerreira, lutadora, profissional liberal, dona de casa, agricultora, indígena, para todas vocês. Estaremos esperando com a nossa querida Luciane Carminati, com a palestra show com o Vilso Sequete e com uma porção de coisas mais que não vou contar aqui. Espero vocês no dia 26 para vocês prestigiarem comigo.